Olá amigos, eu sou o Erso Amorim e esse é o canal do Clarinete e hoje nós vamos iniciar uma série nova aqui no canal. Nós vamos falar sobre publicações brasileiras para clarineta. Bom, antes de tudo eu quero pedir para vocês duas coisas. Primeiro, não esqueça de se inscrever no canal e adicionar o sininho aí para você receber todas as notificações do que acontece aqui no canal. E a segunda coisa é, se você ainda não conhece o curso online do canal do Clarinete lá no Hotmart, eu te convido a conhecer hoje mesmo esse curso e você que ainda não tem um professor pode ter a chance de aprender clarineta de um modo simples, um modo direto que é extremamente efetivo no aprendizado do instrumento. Vai lá, aqui na descrição tem o link e você pode acessar o curso a qualquer momento. A produção brasileira de materiais para clarinete, métodos, músicas, é muito grande. nós sabemos que a cada ano, a cada tempo que se passa há uma grande produção de material e eu quero trazer aqui para vocês a partir de hoje alguns materiais, alguns desses materiais principalmente materiais didáticos, já que o canal do Clarinete é um canal educacional. claro que a gente sempre vai falar de peças e tudo mais, mas eu quero focar aqui sobretudo no conteúdo educacional, métodos, livros, enfim, qualquer material que possa ser útil para os clarinetistas brasileiros. E hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, as 10 peças fáceis para clarineta e piano do professor Salatiel Ferreira. O professor Salatiel Ferreira é clarinetista do Conservatório Carlos Gomes, efetivo, e desenvolve um trabalho muito importante sobretudo como compositor. E ele escreveu esse livro aqui, que são 10 peças fáceis para clarineta e piano, que é um livro extremamente didático e muito importante para sobretudo aqueles clarinetistas que estão iniciando nos seus estudos e querem ter acesso a peças que são bonitas, bem escritas e sobretudo didáticas, porque ele é concentrado principalmente na região grave e na região média do clarinete, que é justamente a região mais importante para aqueles clarinetistas que estão iniciando, que precisam estabelecer as suas bases técnicas e precisam de peças que sejam direcionadas para aquele tipo de dificuldade. E em cada peça, o método é progressivo, o livro é progressivo, e cada peça vai apresentando uma coisa nova para os clarinetistas que estão iniciando e querem tocar peças que sejam, como já falei, bonitas, que sejam de fácil execução e que tenham ali a resolução de algum problema, de alguma coisa que tenha relação com a técnica do instrumento. Cada peça do livro vem precedida de um comentário, uma pequena descrição de algum professor pro eminente do Brasil e do exterior também. O livro vem completo, ele vem com a parte da clarineta e também com a parte do piano, certo? Se você tiver um pianista aí para lhe acompanhar, você pode dar essa partitura e você vai ter um acompanhamento de piano aqui também no livro, tá? Então isso é bacana também para quem trabalha com alunos iniciantes em escolas de música, conservatórios, você que é professor e quer uma coisa nova aí para mostrar para os seus alunos, para usar com os seus alunos, esse livro é uma ótima opção. E caso você não tenha um pianista para te acompanhar, isso também não é problema, porque o livro vem com QR Code aqui, que você pode ter acesso a todos os playbacks por meio desse QR Code. Você tem acesso a todos os playbacks de todas as peças que estão no livro, tá certo? Então não tem desculpa, é uma possibilidade que você pode tocar com alguém ao vivo e também pode tocar com o playback, que é muito bacana e vocês vão ver já já porquê. Uma coisa muito legal também desse livro é a qualidade gráfica, certo? Ele é feito com um papel de excelente qualidade, ele é bem encadernadinho, bem impresso para facilitar na hora de tocar, isso é uma coisa muito legal e ele tem um custo-benefício também excelente, tá? Esse livro custa R$30, ok? Você pode comprá-lo no próprio site do compositor, do professor Sadatiel, que eu vou deixar aqui no vídeo e também na descrição para quem quiser comprar, certo? Quem for de Belém, ele pode entregar em mãos, tá? E se você quiser comprar esse livro com desconto, tem esse código, você pode inserir esse código promocional que está aparecendo aqui no vídeo e você vai ter um desconto lá no site do professor Sadatiel para poder comprar esse livro em primeira mão. E uma coisa muito bacana também da parte do professor Sadatiel é que ele presenteou um livro para o canal, então eu vou fazer o sorteio desse livro, nós vamos fazer uma live, provavelmente no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, eu vou avisando vocês aqui durante a semana e vou avisar também como vai ser para você participar desse sorteio, tá? Então eu estou aqui com um exemplar do livro 10 peças fáceis para clarineta e piano do professor Sadatiel Ferreira e eu vou sortear no próximo sábado para vocês um exemplar desse livro, tá certo? Que vai ser enviado para você completamente, de forma completamente gratuita. E agora para encerrar esse vídeo eu quero agradecer a você que assistiu até aqui e também quero deixar vocês com a execução de uma das peças com playback, tá? Eu vou executar a peça número 8 do livro que chama O Macaco Prego e espero que vocês tenham gostado, comprem o livro que é muito bacana e no próximo vídeo eu vou falar sobre uma outra publicação também de outro professor que é muito bacana para quem quer estudar escalas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!